Reafirmar a nossa posição de um dos impulsionadores do Carnaval, porque nós acreditamos e apostamos neste evento por causa do impacto que o mesmo tem, para não dizer um dos grandes pilares e motores da economia do país. Aos integrantes, a todos os grupos, as pessoas que estão envolvidas de forma direta ou indiretamente neste grande evento que é o Carnaval, desejo a todos boa sorte e que façam uma festa com muita cor, muita energia e muita alegria. Obrigado. O fato de reconhecimento e esperamos que seja uma atitude e uma postura da empresa que continue nesta mesma senda e que conseguimos também, os grupos consigam dar o retorno e a expectativa que a Enapor deposita nos grupos de Carnaval.